Mundo Bita! A cultura que pulsa no coração Faz calor na América do Norte Na Europa, frio e forte Depende da estação Caso alguém não tenha se ligado Todos têm olho puxado Lá pras bandas do Japão Sombra de sombreiro mexicano Pula, pula no balanço Que vem lá do Havaí Ao som do tambor do africano Nossa canção fica mais feliz O povo do nosso mundo é tão diferente Deixa eu contar que é interessante Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação E todo novo lugar que você conhece Não é igual e nem se parece É pura cultura que pulsa no coração Cada cor que tem, cada pessoa Deixa essa mistura boa Que bela população No almoço a gente se deleita Ai, 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 quanta receita Dentro desse caldeirão Salta macarrão italiano Rapadura doce que a doceira fez no Ceará Lá do outro lado do oceano Nosso navio navegará O povo do nosso mundo é tão diferente Deixa eu contar que é interessante Tem gente de tudo que é jeito em qualquer nação E todo novo lugar que você conhece Não é igual e nem se parece É pura cultura que pulsa no coração O TV que case em qualquer no coração Não é igual e nem twee É igual e nem Panel Isso Não é? Mas Se tem que Quando É igual Não é? Ele